Folha Regional Web TV News O lançamento do plano Safra-Cressol-Jaguaruna 2018-2019, realizado em Assembleia Extraordinária na última sexta-feira, dia 27, na comunidade de Sangãozinho, município de Sangão, contou com a presença de associados da área da agricultura e da pesca. Colaboradores fizeram uma explanação sobre as novas linhas de créditos com juros mais baixos e projetos que visam um aprimoramento, especialmente na agricultura familiar. Madison Felizbino, presidente da Cressol, destaca o atendimento e as vantagens oferecidas pela cooperativa. Financiamentos para aquisição desde motos para serem utilizadas na propriedade até máquinas de grande porte. O agricultor hoje que usa uma moto para fazer a ida na sua propriedade, fazer a vistoria na propriedade inteira com motocicleta, ele vai poder agora financiar na Cressol em cinco anos com juros de 4,6. Outra novidade que a gente apresentou aqui é o financiamento de máquinas agrícolas usadas, que aumentou o valor. Trator agora, antes era 50 mil, agora passou para 80 mil, né? O trator usado. Máquinas colheitadeiras era para 100 mil, agora passou para 165 mil. Então a gente está muito satisfeito com o público que esteve aqui. O presidente ainda enfatiza a importância da assistência técnica para o agricultor fazer bom uso dos recursos financiados. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, né? Há uns 20 anos atrás, o agricultor já tinha dificuldade de pegar o crédito. E depois que ele pegava o crédito, às vezes ele não era bem orientado, né? Para estar investindo na propriedade. De repente ele ia estar investindo em algo que não ia ter retorno. Hoje a gente tem um corpo técnico, né? Que faz essa visita na propriedade, faz esse cálculo com ele na propriedade. Ver a necessidade dele realmente, se ele precisa estar investindo um valor, né? Um montante dentro da propriedade dele. Nós temos hoje, como vocês viram aqui, uma parceria muito bacana com o Sebrae. A gente está investindo em qualificação para o agricultor também, na gestão da propriedade dele, com o curso do Negócio Certo Rural. Vamos estar agora, já nesses meses, fazendo outra turma do Negócio Certo Rural. A gente deixa aqui até o convite para o agricultor estar procurando a cooperativa, estar procurando a Producopra ou o Sintraf, que a gente vai estar disponibilizando uma turma agora para estar fazendo esse curso do Negócio Certo Rural, que é uma gestão dentro da propriedade. E acabamos de entregar aqui três certificados de água indústria com o selo do PAS. O PAS é um selo muito importante para as água indústria ter aquela qualificação, aquela melhor visão do consumidor do seu produto. O PAS é o Programa de Alimento Seguro. Os agricultores passaram por uma qualificação, cursos, curso de manipulação de alimento, curso de qualificação da sua água indústria e receberam o certificado. Então, Jorge, a gente não quer simplesmente entregar o dinheiro para ele e ele que se vire para pagar. A gente quer realmente qualificar ele, a gente quer que ele dê certo para a propriedade dele ficar viável, viabilidade da propriedade. A presidente da Associação dos Agricultores Sangãoenses ressalta uma das conquistas da agricultura do município e faz um convite à população para a inauguração da sede da Agrissan. Nossa, é uma imensa alegria a gente estar fazendo essa inauguração da feira, que foram três anos de caminhada. Passamos bastante dificuldades, obstáculos, e a gente conseguiu fazer a sede da Agrissan. E vai ser dia 23 de agosto, onde os agricultores, a gente vai fazer a inauguração e logo em seguida vai ter a venda dos produtos para aqueles que quiserem comprar já no dia. E dia 24, que seria na sexta, vai ser aberto ao público das 7h30 a 1h30 da tarde. E também quem vai ganhar é o consumidor também, né, que vai poder ir na feira comprar os produtos fresquinhos da hora, sabendo de onde vem, quem produz, pode até perguntar para os agricultores que estão ali como se faz, né, porque vai ter biscoitos, vai ter licor, vai ter caldo de cana, aí empim congelado, aí empim de fritar, vários produtos assim, bolos, pães. Então seria legal verduras, que a gente não pode esquecer também, e seria legal para os clientes, né, porque daí vai poder saber como é que foi plantado, se vai agrotóxico, se não vai, e seria bem legal. Apesar dos números ainda mostrarem uma evasão da roça, principalmente da faixa etária jovem, o diretor executivo da Cressol Central, Elias José de Souza, acredita na reversão deste processo. Na verdade é um bom questionamento, né, Jorge? Porque se tu parar para olhar hoje, o pessoal que está na cidade estressado, o que ele faz no final de semana? Ele compra um sítio, ele vai para uma pousada no interior, ele vai se destressar lá no interior. E muitas vezes o cara que está lá no interior, que está lá na propriedade rural, ele não valoriza isso. A agricultura familiar, ela era muito sofrida no passado. E essa cultura que foi sendo passada de pai para filho, meu filho estuda, para ti não sofrer igual eu, para ti ir para a cidade. E hoje a gente vê um processo inverso, muitos jovens, inclusive que foram para a cidade, pessoas que saíram, abandonaram, voltando para a propriedade. Por quê? Porque o fato de tu ter o recurso, de tu mecanizar, de tu tirar muito do trabalho lá, do agricultor familiar lá, possibilitou também uma vida mais tranquila. Claro que a vida do agricultor, ela é sofrida, não é tão tranquila assim. Mas assim, o fato de tu mecanizar, de tu tirar muito o processo manual, ela não ficou tão dificultada. Vamos pegar um exemplo a ti, a questão do leite. Tu imagina tu ter 40 vacas e ordenhar ela tudo à mão, mas hoje tu tem uma tecnologia que tu coloca a vaca lá no estábulo, tu tem a ordenhadeira, tu tem uma hora canalizada, ela vai para um tanque. Então assim, olha quanto o processo. É uma cultura que ela aprende, é, mas os processos que eram manual passaram a ser mecanizados. Então sobra um bom tempo do dia para o agricultor também cuidar da vida dele, cuidar da propriedade dele, fazer a viagem no centro. Ele pode programar uma férias para o final do ano, se ele quiser. Então, o fato de tu ter o recurso, o que a gente fez hoje aqui no lançamento do Plano Safra, possibilita também o agricultor planejar a propriedade dele, ter uma vida mais confortável, e até se planejar para ter uma férias, para ter um descanso, e também olhar para a propriedade dele lá com uma qualidade de vida. Aqui nas ações sociais da Cressol que a gente mostrou, tem o bem-morar aqui da nossa região, que está em Rio Fortuna e Santa Rosa, que a gente está trazendo para todas as cooperativas. O que é isso? É o cara sentir que a propriedade dele lá é um lugar atrativo para ele viver, embelezar, ter um bom jardim, ter uma boa horta, produzir boa parte do que ele consome dentro da propriedade dele, e ele ver, sentir na pele dele, que ele tem essa qualidade de vida lá onde ele mora. A Assembleia também explanou sobre diversos produtos que estão disponíveis na cooperativa, e o lançamento do seguro rural porteira fechada. Deixar aqui também o convite para o pessoal estar indo lá na Cressol, nesse caso, quem não pôde ter vindo aqui hoje, que procura a Cressol, procure lá o nosso atendente de crédito agrícola, pergunto como é que vai funcionar o plano agrícola esse ano, o plano de safra esse ano, 2018 e 2019, para ver se nós conseguimos atender ele na sua propriedade. Obrigado. 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 Obrigado.